Salomão Olá queridos amigos, no capítulo de hoje Salomão nos faz refletir sobre a morte, a vida, o mal, a esperança e a sabedoria. O sábio nos diz que mesmo que existam bons e maus, a morte espera por todos. A morte é a consequência do pecado e essa consequência é o mal para tudo o que é feito debaixo do sol. Muitas vezes acredita-se que a morte é o fim de tudo, acredita-se que não há esperança além da morte. A ideia de que vamos morrer enche muita gente de medo. É natural. O medo da morte é produto de uma vida sem sentido, sem propósito. O medo de morrer é resultado de não entender de onde viemos e para onde vamos. Uma vida sem propósito é uma vida miserável. Salomão nos lembra que existe esperança para todo aquele que está entre os vivos. Bendito seja o nome de Deus. Existe esperança para nós, para aqueles que ainda vivem. Os que vivem sabem que vão morrer, diz o verso 5. Por isso devemos aprender a viver bem. A verdade sobre a morte é clara na Bíblia. Os justos e os injustos, uma vez mortos, deixam de ser, pois nunca mais farão parte do que é feito debaixo do sol. Eles não vão a lugar nenhum, a não ser ao cemitério, onde não há obra, não há trabalho, não há ciência, não há sabedoria. Existe esperança, sim, para aquele que está vivo e que sabe viver. E viver bem significa agradar a Deus. Essa é a alegria do ser humano, a bênção de Deus. Aprecie seu alimento, coma pão com coração alegre, desfrute de suas roupas, desfrute de sua família. Porém, essas bênçãos são a recompensa quando aprendemos a valorizar o dom da vida. As maiores bênçãos da vida não são dos mais rápidos, nem dos mais fortes, nem dos grandes sábios da terra. O sábio já disse que tudo é vaidade, pois o tempo de morrer chega para todos. Assim, o sábio nos lembra que a sabedoria que Deus nos dá é melhor que a força, mesmo que ninguém ou poucos valorizem a sabedoria. As palavras serenas dos sábios são melhores do que o clamor do Senhor entre os tolos. Quem quer sabedoria? Somente aquele que conhece o valor da vida. Amigo, Deus faz um chamado em sua palavra para valorizar o dom da vida que Ele próprio nos deu. A morte espera por todos nós. E se não aprendemos a valorizar a vida no temor do Senhor, a vida nunca fará sentido para nós. É hora de valorizar esse dom de Deus. É hora de aprender a agradar a Deus. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você!